Olá, filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Dom Juan, convidado de pedra, tradução e adaptação do Milo Fernandes, da editora L.I.P.M. Pouquet, do Molière Teatro. Essa obra aqui, ó. Então, Jean-Baptiste Pouquet-Lin, conhecido como Molière, que viveu entre 1622 e 1673, no século XVII, foi um dos mais importantes e influentes dramaturgos de todos os tempos. O autor e o ator produziu mais de 30 peças, entre as quais Escola de Mulheres, de 1662, Tartufo, de 1669 e esta obra-prima, Dom Juan, de 1665, que a coleção L.I.P.M. Pouquet publica na magnífica tradução de Milo Fernandes. Aqui o Miloère traz o Molière vivo e contemporâneo, mantendo na entrega a finironia, o sarcasmo e o senso de humor que consagraram o genial autor francês e o tornaram para sempre moderno. Dom Juan, estou olhando, fala. Leporelo, é evidente que o senhor tem razão. Se quiser ter razão, não posso dizer o contrário. Mas se o senhor não quisesse ter razão, lhe daria ainda mais razão. Dom Juan, fala mais claro. Te dou plena liberdade de soltar tudo o que pensa. Leporelo, nesse caso, senhor, lhe digo com toda franqueza que, de modo algum, aprova o seu procedimento e acha até bem safado amar para lá e para cá como o senhor faz. Dom Juan, não diga. Você pretende que uma pessoa se ligue definitivamente a um só objeto de paixão, como se fosse o único existente? Depois disso, renunciar ao mundo e ficar cego para todas as outras formosuras? Bela coisa, sem dúvida. Uma pessoa em plena juventude enterrar-se para sempre na cova de uma sedução, morto para todas as belezas do mundo em forma de mulher. Tudo em nome de uma honra artificial que chamam fidelidade. Tudo em nome de uma honra artificial que chamam fidelidade. Ser fiel é ridículo, tolo, só serve aos medíocres. Todas as belas têm direito ao instante de nosso encantamento. E a fortuna de ter sido a primeira não pode impedir às outras o direito de estremecer o nosso coração. A minha beleza me enlouquece em qualquer lugar em que a encontre, e cedo facilmente à doce violência com o que me domina. Em amor é lindo estar comprometido, mas o compromisso que tenho com uma beleza não impede minha alma de ser justa com as outras. Tenho os olhos sempre abertos para o mérito de inúmeras, e rendo sempre a todas e a cada uma as homenagens e os tributos a que a natureza me impele. Seja porque for, não posso, não devo, recusar meu coração nada do que vejo de adorável. E se mil rostos formosos me pedissem, partiria em mil meu coração para atendê-los. As atrações nascentes têm encantos inexplicáveis, todo o gozo do amor está na renovação. Há uma doçura extrema em dominar, com cem ou mil galanteios, o coração de uma jovem esplêndida vendo dia a dia o progresso de nossa penetração em sua ânsia, invadindo com lances de arrebatamento, prantos e promessas o pudor inocente de uma alma e vendo-a, aos poucos, perdendo qualquer vontade de se defender, forçando passo a passo todas as últimas pobres resistências que ela nos opõe, vencendo essa teia de escrúpulos que formam sua honra, levando-a carinhosamente até onde queremos. Mas, uma vez possuída, não há mais o que dizer ou desejar. Toda a beleza da paixão se acaba e dormimos na serenidade do amor conquistado e consumido, não é até outro estímulo despertar nossos desejos com a irresistível atração do nuvo. Enfim, não há nada tão doce quanto dobrar a resistência de uma bela mulher. A minha ambição é igual à dos grandes conquistadores que voam eternamente de batalha em batalha, jamais se resignando a limitar sua ambição. Também não faço nada refreendo à impetuosidade dos meus desejos. Minha vontade é seduzir a terra inteira. Como Alexandre, lamento que não haja outros mundos para estender até lá as minhas conquistas amorosas. Identifiquei pra caralho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu o dono, quem não curtiu o dono, quem não curtiu o dono, quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para celebridades e vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos do nosso canal. Grazie também aqueles que o garoto por conta de quando eu passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal. Seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Tchau.